Monsenhor, como dinamizar as ações da Campanha da Fraternidade a nível da Arquidiocese? Então, a partir do seminário que foi realizado, foi muito bem participado inclusive pelas paróquias, então a gente pretende fazer com que as paróquias a partir de agora assumam não só a informação, mas a formação dos agentes e dos missionários nesse campo da saúde. Uma das questões fundamentais para nós da Arquidiocese é a criação, onde não existe, da pastoral da saúde, porque ela é responsável exatamente por fazer isso, informar os agentes para que eles atuem em todos os níveis, não só no atendimento ao doente, visitas aos hospitais, mas também diante da própria sociedade e das próprias políticas. Por exemplo, há uma questão muito importante, que é o envolvimento da igreja com os chamados conselhos de saúde, em nível municipal, em nível estadual. Nós estamos lá graças à participação da pastoral e de agentes que se preparam exatamente para isso.